Olá crianças, olá família, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje a minha proposta de atividade é a música, pois as crianças aí, não sei já de Itaguaçu, gostavam muito de música. E a música tem como objetivo trabalhar a oralidade, ajudar a criança a aprimorar, a falar. E nessa música de hoje, que é Este Cone Vai Virar, eu quero que as crianças criem possibilidades, inventar, usando recursos que tem em casa. Como panelas, colheres, tampas, tapoés. Vamos cantar? Este cone vai virar, este cone vai virar, vai virar um avião, vai virar um avião. Este cone vai virar, este cone vai virar, vai virar um telefone, vai virar um telefone. Este cone vai virar, este cone vai virar, vai virar um binóculo, vai virar um binóculo. Este cone vai virar, este cone vai virar, vai virar um violão, vai virar um violão. Esse cone vai virar, vai virar um sorvete Esse cone vai virar, vai virar um tamborzinho Esse cone vai virar, vai virar um microfone Esse cone vai virar, vai virar um chapéu Esse cone vai virar, vai virar um travesseiro Vai virar um travesseiro Espero que vocês tenham gostado Mande o retorno por meio de vídeos, fotos ou registros Beijos, até o próximo vídeo, tchau!